Olha a Sandra, já tá metendo o contrabaixo lá! Começa de novo! Opa! Olha aí, YouTube, vocês não vão me dar direitos autorais aqui, isso aqui é a criação nossa! Pelo amor de Deus, hein, gente? Coisa bonita de se ver, vocês querem derrubar a gente, hein? Hã? Não, vamos lá! Oi! Oi, o grave! Oi, as cordas como que é, grossas, do baixo? Eu não sabia não! Não, vamos lá! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Oh, coisa boa Paz, paz nessa casa Paz, quanta paz, quanta paz, viu? Quanto amor dentro desse lar Olha só E o vovó? Foi ver o molho dele? Que legal Esse é o nosso lar O lar de Deus, de proteção O lar de Deus, de proteção